Olá galera, beleza? Aqui quem tá falando é Renato Siqueira e o meu parceiro, Fábio Fabris. Pô, Fábio, a gente fez uma composição junto, né? Um pop rock nacional chamado Invenções. E ainda não escutou Invenções, tá onde? Em todas as plataformas digitais, cara. Tamo arrasando aí no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Pô, escolha a plataforma que te agrada, tá? Eu espero que vocês curtam e compartilhem essa música. Vamos resgatar o bom pop rock nacional, pô, que tá fora do mainstream. Vamos colocar ele na cena de novo? Vamos escutar Invenções. Invenções, tamo aí. Fábio, valeu pela parceria. Eu não te quero, pois a verdade é muito simples. Eu te amo, eu te amo.